Música Viemos hoje na Cachoeira Loquinhas, a gente parou aqui no estacionamento e a entrada é R$ 45,00 por pessoa. Espero que valha a pena. Música Já entramos aqui, uma das trilhas tem um quilômetro e a outra tem R$ 1,200, né? E é bem tranquila porque tem umas pontinhas de madeira, o chão é bem batido, então a gente está fazendo até de chinelo hoje. O André conseguiu um descontinho na entrada, então ficou R$ 40,00 para cada um. E a estrada, não vou falar que é tranquila porque a gente nunca está tranquilo com aquele peso, né? Mas bem melhor, dá para chegar tranquilo. Se tiver um carro que não pese quase 3 toneladas, é tranquilo. E a melhor época, o moço da recepção falou para a gente que é em abril, que é quando está terminando a época de chuvas e ainda está bem cheio os poços, que ele falou que tem alguns que a gente vai hoje que não estão tão cheios para nadar como eles ficam normalmente. Então, a melhor época abriu. A gente vai fazer primeiro a trilha da Loquinhas, depois a gente volta e faz a trilha Violeta e no final ainda tem uma prainha ali pertinho para visitar. Música Bom dia! Ontem a gente ia na Cachoeira Almécegas 1 e 2 e São Bento, mas a gente ligou lá e estava R$ 70,00 para visitar as três. A gente achou muito caro, ainda mais agora que não está na época de tão cheia, mas mesmo na época de cheia eu acho muito caro R$ 70,00. E aí você não podia visitar as Almécegas separadas, só dava para comprar São Bento separado e era R$ 40,00. Então a gente achou que não valia a pena. Aí fiquei dando uma olhada e a gente descobriu que dá para ir para Almécegas 1 e 2 por dentro da Aldeia Multiétnica, que é uma aldeia indígena que tem aqui. E aí você paga R$ 60,00 ou R$ 50,00 se você estiver acompanhado de um guia, mas dá acesso a três coisas. A Aldeia, as duas Cachoeiras Almécegas 1 e 2 e ao Rio dos Couros. Também tem uma trilha para lá. Então a gente achou que valia mais a pena. Nossa, a arara passou aqui. Enfim, uma arara quase bateu aqui no camper, mas então a gente achou que valia mais a pena do que pagar R$ 70,00 e ter acesso a essas duas Cachoeiras e a São Bento, que eu achei que não vale tanto a pena, e pagar R$ 60,00 e ter acesso à aldeia, às duas Cachoeiras e ainda um outro Rio. E ainda conhecer, né? A aldeia que eu acho que vai ser bem mais interessante. Então fica a dica para quem quiser conhecer as Almécegas e achei que esse acesso vale mais a pena. E também tem a opção de almoçar lá na comunidade indígena, né? Mas a gente achou os valores um pouquinho acima do nosso orçamento. Mas assim, o cardápio é bem legal. Tem moqueca de banana da terra, tem vários pratos que dá para adaptar para vegetariano, vegano. É bem interessante, assim. Então o que eles recomendam? Você chegar cedinho, fazer as trilhas para as Cachoeiras, para o Rio, voltar. Aí quando você chegar, você já deixa o almoço reservado, né? Porque eles só fazem mediante a reserva. Então você chega, combina o almoço, fala suas restrições, tudo. Vai, faz as trilhas da Cachoeira, volta, almoça na comunidade e depois vai fazer o passeio cultural dentro... Para conhecer, né? Acho que são sete etnias que tem lá dentro. Então você faz esse passeio cultural na parte da tarde. Ó, chegamos aqui. Essa foi a estrada que a gente veio. Foi bem tranquilo, agora eu posso falar. Porque eu vi um caminho inteiro pensando, hum, até que essa estrada está tranquila, né? Comparando com as outras que a gente pegou, era bem batidinha, assim, de areia. Só que você não pode falar antes de chegar, né? É igual o plantão. Você não pode falar que está tranquilo, porque senão dá ruim. Então eu fiquei esperando chegar para poder falar que estava tranquilo. Eu até no final faltava uns quatro quilômetros e eu fiquei pensando, tá tranquila essa estrada, mas não vou falar ainda. Aí parece que o André lê meus pensamentos e ele falou assim, não posso falar ainda que a estrada está tranquila, vou esperar chegar. Mas enfim, chegamos, estacionamos e foi bem tranquilo. Aí aqui é a recepção, onde você acerta, vê se vai querer o almoço, tudo. Ela explicou várias coisas para a gente, mostrou até o fumo dos indígenas. Mostrou várias coisas. E aí aqui é a recepção, ali tem as trilhas que a gente vai fazer e depois se quiser conhecer a aldeia aqui. Mas agora, nessa época que a gente está, não tem nenhuma vivência aqui indígena. Então eles não estão aqui, não está tendo festa ou nada. Ela tem de vez em quando, tem que olhar no site deles, tem algumas vivências, algumas festas deles. Ela falou que vai ter uma muito boa do dia 15 a 22 de julho. Então quem estiver por aqui nesse período, vem aqui para ver, porque tem dança. Ela falou que se juntam mais ou menos mais de 15 etnias aqui, então deve ser bem legal. Agora infelizmente não está tendo, mas a gente vai conhecer um pouquinho das casas. Ela falou que é tudo explicadinho, escrito, então depois a gente vai lá conhecer. A gente vai primeiro nas cachoeiras. E ó, estamos muito bem acompanhados na trilha. Nossa missão é não deixar eles comerem tatu. E o André foi acertar ali, ela fez por 50, fez um descontinho para a gente. Então assim, já valeu a pena, já estava achando que estava valendo a pena. Só porque em vez de entrar para uma fazenda qualquer, você entra pela aldeia, você fortalece a cultura e tal. Então a gente preferiu optar por aqui e ainda tivemos esse desconto. Aí você preenche ali a ficha, tudo, paga e coloca essa pulseirinha e agora a gente vai começar a fazer a trilha. A mata está um pouquinho fechada, então não sei se a gente estava no caminho certo ou não. O André foi lá dar uma checada, mas ele parou no meio do caminho, então acredite que não tem a trilha para lá. E também não tem trilha para cá, então não sei para onde é agora. Agora sim estamos no caminho certo. A gente tinha entrado errado, mas foi só uma curvinha errada. Agora tem sinalização e tem barulho de cachoeira, então estamos no caminho certo. Chegamos agora no topo da Almécega Zum. Olha a correnteza vindo, levanta tudo lá para baixo. O André tem medo de entrar perto da ponta da cachoeira. O senhor medroso acha que as pedras aqui vão cair. Olha, eles estão prendendo aqui as pedras, tá vendo? Que elas estão presas com um parafuso. Não sei se essa informação procede, mas... É, para tomar cuidado quando vem na ponta. Não está lá embaixo, morre, acabou a viagem. Tá bom, vamos embora então. Agora a gente está descendo uma escadaria de madeira para ter acesso à parte de baixo da Almécega Zum. Olha, como aqui é a sinceridade, a gente mostra os prós e os contras aqui. Esse aqui é o acesso que a gente tem para Almécega Zum, de baixo. Está vendo o pessoal ali sentado? Então, o acesso pela Fazenda São Bento dá de frente para a cachoeira. Aqui para a gente ver a cachoeira, a gente teria que nadar até ali, subir na pedra para poder ver. Mas está muito gelada a água, então a gente ficou só na contemplação mesmo. No meio do caminho tinha um desvio para a esquerda que a gente seguiu. E aqui é o poço, o cachoeira, não sei, dos caboclos. Não vou mentir não, está fria, bem fria. Chegamos agora na Almécega 2. O acesso aqui é pela própria cachoeira, vai descendo até chegar lá embaixo. A vista da Almécega 2 é a mais bonita dessa trilha, eu achei. Aqui na Almécega 2 tem mais gente, mas você vê que todo mundo está vindo pelo acesso da Fazenda São Bento e acho que o acesso é mais fácil e tudo, então tem um pouco mais de gente, mas você vê que ninguém está na água não, porque a água é muito gelada, a pessoa mergulha e sai fora. E esse salgadinho aqui falaram que só tem aqui na Chapada, o gergelico, ele é feito aqui em Alto Paraíso. Teoricamente tinha uma saída mais fácil, a gente não precisava fazer o caminho de volta que a gente fez na ida, né, para voltar. passar, mas não encontramos esse caminho, então a gente acabou voltando e subimos aquela escadaria toda. Deu muito calor de novo, falei para o André, já que a gente está voltando, vamos de novo fazer a trilhazinha para as piscinas de cima, dar uma cegazinha que foi a que a gente foi primeiro, para dar um mergulho para refrescar de novo e aí depois a gente vai para a saída, fazer a trilha, né, já que a gente voltou por essa trilha. Agora a gente vai fazer a trilha para o Rio dos Coros e a gente está seguindo esse projeto de trilha aqui, e olha que trilha bonita, ao invés de fazer a trilha tem a opção de vir de carro também, que aí dá uns 8 minutos só, mas o cara falou que a estrada não era tão boa, a gente ficou com medo de vir de camper, mas se tiver um carro normal vai ser bem mais rápido e mais fácil. É, realmente não seria uma boa ideia vir de camper, melhor a pé mesmo. Retira o que eu disse, não é bom vir de carro nem se você tiver um carro normal. Chegamos aqui no Rio dos Coros, bonito, bonito, vale a trilha? Vale. Acho que não, então entra na água então, já que vale. É que eu não quiser, eu achei bonito e admirar. Hã? Olha, canseira em a volta, a outra trilha que a gente fez foi bem tranquila, a Dalmécia quase tudo, mas essa última aqui foi pesada, porque é uma descida né, pra descer todo santo ajuda, aí na volta pra subir foi tenso. E aqui ó, pelo que o menino falou pra gente, é uma pousada, você pode ficar hospedado aqui, só ver no site deles, comprar o pacote e ele falou que de noite aqui é lindo, super estrelado. Agora a gente vai conhecer aqui a aldeia, todas as casinhas, só que eles estão mexendo na energia, então tá sem luz, não vai dar pra enxergar muito aqui. Olha, 154 línguas indígenas no Brasil, muita coisa não? Vamos lá vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL